Achamos o homem, tá doido? Corremos aqui atrás dele, quer que a gente passar aqui pra ti? Achou? Dá uma moral pra mim aqui. Isso, vamos lá. O brasileiro agora no meio de semana, já temos a Libertadores no meio de semana, uma viagem muito longa, né? Temos pouco tempo pra descansar, então vamos focar nesse descanso pra chegar bem e conseguir um grande resultado que não vai ser fácil lá fora. Estão andando aqui que eles vão te chamando pra ali, eu vou andando e entrevistando. Que partida, hein, Rook? Ah, meu, feliz, né? Como eu falei, é uma grande partida coletivamente. Gente, nosso coletivo esteve muito forte e eu acho que a gente é merecedor desse título. Acho que não eu, não o Rook, não o Nath, que fez o gol, mas toda a equipe, toda a família Galo, todos os jogadores, toda a comissão, toda a diretoria, toda a torcedora, todos os torcedores, toda a massa atleticana merece demais esse título. O Arana falou com você, ele falou, pô Arana, artineiro do Novo Mineirão, bateu aqui, pô, relaxa. Não, eu falei assim, ele falou assim, ó, se eu bater aqui, tem uma coisa do Coelho, eu falei assim, não, meu irmão, hoje eu vou bater que eu quero chegar no décimo gol. Mas graças a Deus, consegui fazer e ajudar a minha equipe pra ser campeão. Parabéns pelo título e parabéns pelos gols. Obrigado. Obrigado ao Rook. Olha o Givanildo aí, ó. Ah, rapaz, você sai daqui sem falar com o Rook. Aí, você conseguiu, Álvaro. Falei que a turma tá procurando ele há dois anos, você conseguiu achar o homem. Falei que a turma tá procurando ele há dois anos, você conseguiu achar o homem.